Olá, turma! Tudo bem? Hoje a gente vai fazer a atividade da página 32 do livro de História, Geografia e Ciências. A primeira questão é da página anterior, quando a gente estava falando sobre esportes. Aqui o livro pergunta, de qual dos esportes mostrado na atividade anterior você mais gosta? Escreva aqui o nome desse esporte. Após as atividades diárias, é necessário descansar. Para crescer com saúde, é recomendado que as crianças durmam no mínimo 8 horas por noite. E você, quantas horas dorme por noite? Siga no labirinto, passando por ações que ajudam a crescer com saúde. Então, aqui tem o menininho. Ele vai escolher os caminhos que levam ele a crescer com saúde. Escolham as atividades saudáveis e preencham o labirinto até chegar na saúde. E aí E aí E aí